Nesse vídeo aqui, galera, a gente vai falar dos três chefes que não estão mais no Terraria. Claro, se você jogar em algumas versões antigas, você pode até ter acesso a eles. Mas nas versões mais atualizadas, eles foram cortados do jogo. E esses chefes eram o Lepos, que era um chefe especial da Páscoa. Também tinha esse Peru aí do Dia de Ação de Graças. E também a gente tinha o Okran. Nesse vídeo aqui, galera, eu vou reviver esses chefes com um mod. E o nome do mod vai estar aí nos comentários. E a gente vai enfrentar esse chefe pela primeira vez. Até porque eu nunca enfrentei esses chefes, só o Okran. Então vai ser uma boa experiência, né? Mas bem, acompanha aí como foi. Então, galera, nesse vídeo aqui, vamos enfrentar os chefes que foram removidos do Terraria, cara. Desses chefes, velho, vai ser minha primeira impressão, porque eu nunca enfrentei eles. O único que eu enfrentei foi o Okran, mas faz muito tempo. Foi no console, no Xbox 360, né? Há muito tempo atrás. E vai ser bom, né? Porque aí vocês também vão ver, né? Eu vou estar enfrentando eles aqui na classe Mago, no modo Mestre, beleza? Tô aqui com os itens recomendados pro primeiro chefe, né? Que é o Lepus, o coelho. Então, beleza, ó. Vamos ver aqui, ó. O Lepus, né? Ele é recomendado depois do Rei Slime, né? Então, aqui no boss checklist, ele é recomendado depois do Rei Slime. Então, vamos enfrentar ele, cara. Já me preparei aqui, né? Vou tomar as poções de buff. Apertar B aqui pra tomar os buff. E vamos invocar o primeiro chefe. Ai, ele chega caindo já, mano. Olha só. Então, esse era um dos chefes que foi removido do Terraria, que é o Lepus, cara. E ele era um boss especial de Páscoa, mano. Ele fica invocando esses ovinhos. E você não pode deixar, né, esses ovinhos chocar, mano. Pelo que eu lembro, é isso daqui, né? Eu não... Mano, eu não sei porque eles removeram esse chefe, cara. Era divertido, mano. Olha só, velho. Ele vem pulandinho, mano. Ai, que bonitinho. Ai, ai, ai. O bicho é chatinho, hein? Tem que tomar cuidado, ó. Com esses ovos gigantes que ele coloca, galera. Porque se esses ovos gigantes chocar, ele spawnam outro chefe dele. E ele não tem tanta vida, né? Como vocês podem ver. Mas ele dá dano, hein, quando encosta. E então, velho. Complicadinho. Mas vamos ver, mano. Vamos ver no que dá. Eu vou acabar morrendo com esse chefe aqui, velho. De verdade, mano. Ficar é triste. Esses ovos pequenininhos podem deixar, mano. Porque os ovos pequenininhos, o que que faz, né? Ele invoca uns filhotinhos dele, né? Que dão um daninho na gente, ó. Esses coelhinhos menores, né? Esses coelhinhos menores. Red Bull é pra matar. Será que ele botou um ovo gigante? Eu não vi, mano. Ai, velho. Eu vou morrer, velho. O bicho é fartinho, velho. Fortinho. É que eu não conheço o padrão dele, mano. Olha só. Vamos lá. Porque ele vai vir uma hora que ele vai começar a dar dash pra cima de mim, cara. E eu não entendo direito, velho. A movimentação dele, mano. Beleza. Vamos lá. Acertando ele aqui. Se ele colocar o ovo gigante, que é o perigo. Então, vamos lá, mano. Por enquanto tá suave. Ó. Ele vem e se joga pra cima de mim, né, mano? Olha isso, velho. O cara me dá um stomp, mano. Olha isso. Eu vou morrer, mano. Beleza. Tomei poção. Tá tranquilo. Meu Deus. Acabou a mana. Ó. Quando ele brilha, é que ele vai dar um stomp pra cima de mim. Pelo que eu percebi. Meu Deus do céu, velho. Eu vou acabar moendo pra um chefe que é antes do olho, cara. Mas ele é difícil. Eu não conheço esse chefe, mano. Meu Deus. Tomara que ele não tenha botado um ovo gigante que eu não tenha visto, velho. Ó. Botou um agora. Beleza. Só quebrar. Quebra. Quebra o ovo. Quebra o ovo. Quebra o ovo. Pelo amor de Deus. Quebrou. Quebrou. Beleza. Senão ele vai invocar outro dele, mano. E aí já viu, né? Aí é big F. Mas beleza, cara. Muito, muito legal esse chefe aqui, mano. Então, vamos lá. Olha, é. Pro nível é justo, né? O nível pra enfrentar ele aqui. Ele realmente é um boss bem fraquinho, né? Porque se você pegar a movimentação, fica de boa. Eu acabei sofrendo, mas agora tá tranquilo, mano. Vamos lá. Vencemos o Lepus, galera. Tem vários filhinhos dele aqui agora, né? Será que eu grudar no Grapple? Ele cai, cai. Tem até a Tesouro e Bag, né? Mas a Tesouro e Bag não existia na época. Então foi feita com mod, tá? E essa relíquia também, né? Porque eu tô usando o mod pra poder reviver esses chefes, né? Que foram removidos do Terraria, mano. Muito legal. E agora vamos ver os drops, né? Que o Lepus pode dar. Então eu vou pegar várias bags dele aqui. Eu tô com um modzinho de criativo. Pra gente poder, né? Ver esses chefes que não existem mais, mano. Então beleza, galera. Pegamos aqui, né? O troféu dele, que é um ovinho rachado. Bem legal, bem bonito. Pegamos também a Lepus Mask. Vamos ver? Mano, que feio essa máscara. Tá bem feio. Vamos abrir as bags. Até pegar todos os itens possíveis, né? A gente tem aqui um item chamado Egg Cannon. É o item de Rangit, que é um canhão de ovo. Será que dá um daninho legal? Vamos ver. Ó, dá um daninho legal. Invoca um coelho, é isso? Pera aí. Invocou um coelho? Mano, mas invoca um bicho que me dá dano, cara. Por que eu vou querer isso aqui? Olha isso, velho. Invocou um coelho que me dá dano. Que interessante, cara. Mas que louco. Pegamos um equipamento, né? Eu não sei se isso aqui existia, mas inimigos, chance, living, chocolate, eggs, quando morrem. Tá. Quando eu mato inimigos, tem chance de dropar um chocolate, um ovo de chocolate, né? Que deve me curar ou me bufar de alguma maneira, mano. E é isso, né? Pegamos aqui o capuz de coelhinho. Outro item aqui, bonitinho. E ele tem uma armadura também, né, cara? Olha que interessante, velho. Ele tem uma armadura que... Vamos ver. É uma armadura de... É... Hatch Ostara. Beleza. E o buff da armadura é... Nega dano de queda. Que legal, mano. Era uma armadura interessante. Por que que removeram isso aqui? É... Olha, eu posso dar mais pulos, né? Meu pulo fica mais alto. Deu pra perceber que eu dei uma voada bem alta aqui, ó. Tá vendo? É um pulo duplo gigante. E é isso, cara. Legal. Uma armadura de move speed que dá defesa e muita move speed. Mano, bem interessante os drops dele. Então bora pro próximo chefe aqui. Que vai ser, né, o... O Galinácio, né, mano? Não sei qual que é o nome do chefe. Deixa eu ver aqui, ó. É o chefe do Tancroft. Esse chefe aqui, né, mano? Esse peru aqui. Vamos lá. Beleza, galera. Descobri. Aparentemente a gente precisa estar com esse pet aqui equipado. Que é um... Que é um bichinho. Então vamos usar. A gente mata nosso pet pra invocar o chefe, mano. Que legal. Então vamos ver os ataques dele. Cara, eu não conheço o chefe. Então vamos ver, mano. Tá. Aparentemente é bem difícil de... Bem fácil de desviar, né, mano? Se eu encostar aqui eu tomo dano? Tomo. Ai, ai. Tá, ele dá um daninho até que legal, mano. Então vamos ver, ó. A gente tem que focar a cabeça dele. Aparentemente sim, ó. Ele fica cuspindo umas penas. Interessante. Mas, mano... Cara, esse boss aqui é mais fácil que o Lepus, mano. Que que é isso? Olha aí. O bicho não me acerta. Será que ele tem segunda forma? Alguma coisa do tipo? Olha isso, véi. É muito fácil de desviar, mano. Matei. Ah, ele tem segunda forma, ó. Agora é o corpo, mano. E o corpo é mais forte, hein. Será que eu vou perder? Ah, mano. Mas o padrão é bem simples, né? Ele fica soltando pena de lá pra cá, mano. Ah, velho. Esse boss... O Lepus é mais interessante que esse aqui, tá? Esse chefe aqui é bem pouco... Tá, ele tá se mexendo. Que que é isso? Que que é isso? Ah, nossa. Eu spawno duas cabeças. Ah, agora sim é um chefe interessante, mano. Que da hora, mano. Agora eu me pergunto, mano. Por que que vocês removem isso aqui do jogo, véi? Isso aqui tá incrível, mano. Não sei. Por que o Terraria tem dessas, véi? O cara remove os conteúdos mais legais, mano. Será que tomou o processo de alguma coisa? Faço a mínima ideia. Beleza. Mesmo com duas cabeças aqui, tá facinho. Ai, mano. O bicho me deu uma picada ali, véi. Que isso? Deixa eu tomar os buffs aqui. Vamos lá, mano. Ah, esse aqui dá pra vencer, véi. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Eu acho que é bom usar esse aqui, ó. Porque eles pegam fogo, né. Então já mata um pouco mais rápido, mano. Ó. Pelo menos eu dou um pouquinho de dano de fogo neles, mano. Mas, velho, em si é um chefe bem fácil, véi. Agora eu acho que ele vai spawnar três cabeças, né. Vai ficar fazendo isso, né. Se ele tomar dano pra lava, dá pra gente... Dá pra gente colocar numa lava ali no chão. Mas não sei, né. Ó, ele vai se transformar de novo. Ele vai cair em cima de mim. Ai. Invocou mais... Né, mais cabeça, mano. Tá, esse aqui é um chefe difícil, mano. Pelo menos aqui no Master é um chefe complicadinho. Mas dá pra vencer, mano. Não é nada tão absurdo, não, véi. Dá pra manter uma distância legal? Ou ele dá despawn, sei lá. Mano. Interessante. Morri. Beleza. Peguei uma ira de Betsy aqui. Eu acho que ela vai resolver. Vamos ver. Mano, se eu não vencer esse bicho com uma ira de Betsy, eu me aposento, mano. Pelo amor de Deus. Beleza, ó. Ó. Tá. Agora sim. Nossa, mas... Que isso, cara? Nem com a ira de Betsy eu ganhei, mano. Tá que eu não desviei, né. Mas mesmo assim. Esse aqui é digno de... De ser um chefe, mano. Tá, beleza. Vencemos ele, né. Pegamos aqui a Relíquia Master Mode dele. Interessante. Então, bora pegar mais bags dele aqui. É tesoura e bag... Beleza, vou pegar aqui mais. Beleza, galera. Peguei aqui bastante tesoura e bag dele. Então, vamos abrir. Primeiro, né, tem a máscara dele aqui, que é um bagulho feio. Deixa eu tirar aqui o acessório, ó. Outro negócio feio. E vamos ver os drops dele, mano. A gente tem esse spread de dano por ataque à distância. É um item arremessável, que é uma cerveja, mano. Sei lá, velho. Alguma garrafa de alguma coisa. Legal. Uma arma ranged. Temos esse item aqui, que é o dano físico. Que é uma coxa de frango. E é lento pra caramba. Beleza. Interessante. Temos aqui também... O que mais que temos? Temos um horn plant. Restaura 100 de vida. É uma comida... Uma poção, cara. Que dura pra sempre. Legal, mano. É tipo uma poção que cura 100 pra sempre, mano. Pra sempre, né. Interessante. Temos, né, esse feather storm. Que a gente faz chover penas. Mano, bem legal esse drop aqui, cara. É um item mágico, velho. É. Interessante. É um mini storm bow, né. Pro pre-hard mode. Interessante. É... E temos essa staff. Que é o quê? É um summon? Ah, não. Ah, cara. Olha esse summon, mano. Que da hora, velho. Dá 25 de dano de invocação. Mano. Ô, roubado esse summon aqui, tá? Ô, louco, velho. Esse summon aqui é quebradaço. Provavelmente, se eu tivesse mais slot de summon, daria pra invocar mais, mano. Velho, quebrado esse summon, tá? Achei bem roubadinho, mano. E é isso, né. Esses são os drops que esse boss aqui dá pra gente. Interessante. Deixa eu ver se não tem mais nenhum. É, não tem mais nenhum, não. E vamos pro último chefe. Que é o Okran. Então, vamos lá, né. Vou me preparar pra gente enfrentar ele aqui, tá? O Okran, eu lembro que ele era fortinho. Beleza, galera. Me preparei aqui pra gente poder enfrentar o Okran. Aqui tá recomendando, né, que ele é um chefe pós-plantera. Então, já peguei, né, os nossos acessórios pós-plantera aqui. Né, eu lembro que antigamente o Okran, acho que dava pra enfrentar junto com os mecânicos, né. Mas lembrando, tá? Isso daqui eu peguei um mod que revive esses chefes. Então, o mod, ele deu umas modificadas. Mas, beleza. Vamos invocar aqui o Okran. E vamos ver como ele é. Olha só o Okranzão jogando vários lasers, né. Eu lembro que ele jogava uns laserzão louco. Eu lembro que ele invocava umas bolinhas, mano. Não sei se esse aqui vai invocar. Ai, ai, ai. Nossa, mano. Muito laser, véi. Ó, já invocou umas bolinhas loucas aqui, ó. Mano. Caraca, ele dá uns dash também. Que legal, mano. Que que é isso? Mano, ó. Eu tirei bastante vida dele, tá? Tá aqui quando ele me acertou, ele me deu um dano absurdo. Olha isso, véi. Aí, ele invocava esses bagulhos também, né, dos demoninhos. Caraca, véi. Fomo de big F aqui pro Okran. Mas, mano, muito legal, velho. Muito legal reviver isso aqui, véi. Mas, bem, eu aceito que eu apanhei pra todos os chefes. Né, tirando o primeiro, né. Primeiro deu pra vencer de boa. Mas, beleza. Bora invocar o Okran aqui de novo, galera. E dessa vez, né, eu tô no God Mode aqui. Porque eu quero ver, né, os padrões de ataque dele e as coisas do tipo, né. Vamos ver, mano. Vamos derrotar ele aqui. Sem ser na moral pro vídeo não ficar muito grande, mano. Então, vamos lá, ó. Ele tem esse ataque, ele fica girando, invocando bolinha. Aí, depois ele dá um dash. Da hora, mano. Bem legal. Depois ele fica rodando, rodando, rodando. Ah, ele entra na segunda forma, ó. Legal, véi. Mano, pra desviar desses lasers aqui é brincadeira, mano. Você cai direto na boca dele, véi. Beleza, ó. Caraca, é. Mano, certeza que eu já tinha morrido aqui, véi. Olha isso. Que devia ter dado um dano absurdo, mano. O Okran é forte, tá? Bichão, é muito forte. Muito, muito forte. Olha isso. Que isso, mano. Olha esse chefe, véi. O Terraria... Mano, isso aqui só me dá mais coisa aí. Por que o Terraria remove esse bagulho desse, mano? Beleza, mas temos aqui a Relíquia do Okran, né. Da hora. Poções. Vamos ver, né, o que ele pode dropar aqui pra gente, mano. Então, vamos lá. Temos, ó. Eu dropei uma roupa de administrador aqui. Ó, eu droguei um Dragon Breath, mano. Que isso? Que da hora, mano. É um lança-chamas, é dano ranged, véi. É um lança-chamas do Okran. Mano, bem legal. Eu dropei também. O que é isso daqui? Milli Damage. Ué, é um acessório? É... Rocket Jump. Double Tap pra cima. Eu dou um pulinho pra cima e eu posso ficar... Nossa, que roubado, mano. Eu posso ficar dando vários pulos pra cima e... Dá... Dá dano isso aqui, né. Dá 90 de Milli Damage. Vamos ver. Ah, mano. Não é muito dano, não, véi. Mas é uma manobra evasiva e tem um material aqui, né. A Soul of Blight. Que deve dar pra gente fazer uns itens legais, né. Vamos ver. Eu lembro que dava pra fazer... É, é isso aqui, velho. Dava pra fazer essas armaduras. Realmente, mano. Que legal. Elas estão todas aqui também, né. Deve ter até algumas a mais que eu... Tem algumas... Eu reconheço essa daqui e essa daqui, tá. Essa daqui eu não tô reconhecendo, não. Então deve ter umas armaduras a mais que o mod adicionou, né. Outros itens que também foram removidos aqui do Terraria. Mas o foco desse vídeo, né. É mostrar os chefes, mano. Interessante. Pegamos também essa espada aqui da 107 de dano. A Tiozona. Olha, velho. Ela parece, né. Essa True Excalibur. Só que lança... Uns... Umas bagulhinho da Lâmina da Noite também, velho. Bem legal, né. Uma junção das duas. Interessante. O que mais que temos aqui? Temos um cajado de invocação. Que invoca esse mini olhinho aqui. Que fica soltando laser nos inimigos, né. Não parece ser um Summon muito forte. Terrablade parece ser bem mais forte que isso. Mas legal. Temos um Summon novo também, mano. Temos aqui a máscara do Okran, né. Feio pra caramba. Deixa eu deixar de dia. Beleza, tá de dia. E eu acho que ele não tem mais drops, mano. Ah, não. Tem esse olho aqui, ó. Que dá dano por magia. Ô, louco, velho. Que roubado. E nem gasta mana isso aqui, mano. Mas pera, também não dá dano. Ou eu tô errando, velho. Sei lá. Mano, legal. Temos aqui, né. Um item mágico. Mano, muito, muito nice isso aqui, velho. Que legal, velho. É bom reviver esses chefes e reviver esses itens. Ah, dá dano sim, ó. Mas não achei muito bom os drops dele, não, tá. Pela dificuldade. Não parece drops muito interessante. Só esse aqui que eu achei bacana, mano. Olha. Parece ser bem forte. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Então, esse foi o vídeo aqui de Terraria enfrentando os bosses que foram removidos do jogo, né. Claro que esse mod deve ter deixado eles um pouquinho mais difíceis, né. Principalmente nessa dificuldade que eu tô jogando, que é um mestre. Então, eles devem ter alguns padrões de ataques novos que o mod adicionou. Mas, cara. Bem legal. É muito bom reviver esses chefes que foram tirados aqui do jogo, mano. E é isso. Muito obrigado se você assistiu até aqui, galera. Deixa o like pra apoiar nosso canal e se inscreve, tá. Porque tamo querendo chegar a 100k. Não sei se quando eu postar esse vídeo já chegamos a 50k. Mas se chegamos, valeu muito, cara. Tô muito feliz. E é isso. Muito obrigado, valeu, falou e fui!